Olá amores, eu estou aqui para desejar Feliz Natal, muita saúde, muita prosperidade, amor no coração E é óbvio que a gente vai dançar um pouquinho So, hello babies, I'm here to wish you Merry Christmas, prosperity, love, health and let's go dance I said to be your major I said to be the one that you're riding to I said to be your major I said to be the one that you're riding to Tchau. 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 Tchau.